O legado dos açorianos em Santa Catarina vai além dos traços da arquitetura nas casas e igrejas. O jeito de viver em Florianópolis, por exemplo, ainda reflete as antigas comunidades das Ilhas dos Açores, em Portugal. Do norte ao sul da Ilha de Santa Catarina, as marcas do povo açoriano ultrapassam o tempo e fazem da capital do estado a décima Ilha dos Açores. Os principais povos formadores da população do estado. Floripa, que é considerada a décima Ilha do Arquipélago dos Açores, reuniu novos e antigos amigos pelas ruas de Santo Antônio. Foi um encontro para celebrar a cultura e reviver o passado com o que se tem de melhor da cultura de base açoriana. As brumas de saudade que baixaram sobre o vigésimo primeiro Açor aproximaram como nunca a freguesia de Santo Antônio ao arquipélago dos Açores. 2023 é um ano de grande expectativa para Santa Catarina e Açores. É o ano que marca os 275 anos da imigração açoriana aqui no estado e os 350 anos de Florianópolis. Para isso, a capital já se prepara para uma grande comemoração. Quando chega aqui mesmo, vê o caminho dos Açores, vê a praia dos Açores, vê tudo isso que a gente, o quanto a gente ama os Açores, eles ficam realmente, vivamente impressionados. Sérgio é o presidente da Casa dos Açores, que a partir deste ano vai ter esse casarão açoriano como sede, aqui em Santo Antônio de Lisboa. Essa casa vai ter uma bela biblioteca, que nós já temos, uma biblioteca, em que as pessoas vão poder ter acesso a livros dos Açores, como também de Santa Catarina. Vai ter um lugar de exposição de arte, artesanato, então vai ser um lugar para conhecer os Açores e, ao mesmo tempo, a cultura catarinense herdada dos açorianos. Nós teremos um ano inteiro de festa, né? Começa com o Encontro Eterno de Reis, porque, por felicidade, os Açores chegaram no Dia de Reis da Santa Catarina, então, como a gente diz aqui, é uma data assinalada, né? E aí, depois teremos, no aniversário de Florianópolis, já vamos comemorar alguma coisa, no abertura do Ciclo Divino, nós temos o Ciclo Divino, que são as 14 festas do Espírito Santo de Florianópolis, que todas elas fazem alusão a essa cultura. Teremos o Dia da Açorianidade, em agosto, teremos o Dia da Rendeira e o Outubro Místico, celebrando o nosso grande Franklin Cascais, que foi um dos grandes pesquisadores e divulgadores da cultura açoriana. E, para coroar, em novembro, teremos todas as casas dos Açores que existem no mundo, que são 16, aqui em Florianópolis, na reunião do seu Conselho Mundial, onde também haverá a representação do governo dos Açores. E a Prefeitura da capital ainda prepara o projeto Raízes, para destacar e valorizar a cultura açoriana nas escolas municipais. E nós estamos levando para dentro das escolas, esse ano, num projeto que a Secretaria de Educação vem desenhando, toda essa questão cultural, a questão histórica, o resgate de tradições, como a olaria, o engenho de farinha. Nós estamos trazendo isso tudo para as escolas da rede municipal e os professores já trabalham isso nas disciplinas de geografia, história, vão começar ainda de forma mais intensa, fazer essa conexão de Florianópolis com a cultura açoriana. Mesmo a 10 mil quilômetros de distância das Ilhas dos Açores, Florianópolis mantém os laços de fraternidade com os açorianos de Portugal. E é essa identidade que jamais os nativos daqui podem perder. Afinal de contas, é função de qualquer um valorizar as suas origens. O projeto Viva Açores, Conhecer a Viver, resgata as raízes que fazem de Santa Catarina um estado criativo, acolhedor e inovador. Santa Catarina que nós denominamos nos Açores como a décima ilha, porque somos nove nos Açores, por aquilo que é a importância dos açorianos neste estado, em concreto neste estado em Florianópolis, de maneira que foi com toda a certeza um evento decisivo para nós aproximarmos aquilo que é a cultura, aquilo que é a tradição deste povo. Com paisagens e com enquadramentos que já imaginava, vimos a tão longe e continuamos a ver, de tão distante do tempo que foi a chegada dos açorianos, mas continuamos a ver o registro, é muito gratificante o sentimento em casa. Deus te salve, lua nova, São Domingo te acrescente. Na outra lua que vem, trazem-me dessa semente. Algumas quadrinhas que a minha mãe cantava, quando o pessoal veio de Portugal para cá, porque a gente tinha saudade, né? O pessoal que chegou aqui, dava um banho com saudade dos Açores, né? Minha mãe tá me casada, eu me tô me despedida, Sua cega, eu me chamada, eu sou calma, eu sou calma, eu sou neve. São Palmas, São Palmas, São Palmas, da vida, 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 Os laços afetivos com os Açores, muito forte, isso é inegável, mas nós precisamos transformar isso em resultado de turismo, de negócios, de empreendedorismo, tanto lá quanto cá. E a relação de Santa Catarina com os Açores, a partir desse evento, muda significativamente. Após esse projeto, nunca mais serão a mesma relação e os mesmos entendimentos do que esses 175 anos. É uma nova realidade para o intercâmbio, para as oportunidades e para as realizações desses dois povos. E é nesse outro casarão que o bairro Sambaqui guarda uma de suas preciosidades. Oi, aqui dentro da Casa da Alfândega, uma das maiores riquezas que a gente encontra é justamente a renda de bilho. Olha só, essa renda aqui que a dona Glorinha está fazendo. A senhora consegue lidar com quantos bilhos a senhora está trabalhando aqui? Nessa renda aqui, tem 70 bilhos. A senhora começou com que idade, hein, a fazer renda de bilho? Sete anos de idade e a gente aprendia para ajudar a comprar o material de escola. Era a minha paixão e é. Talvez porque você via a sua mãe fazendo e se apaixonou por aquilo. É uma arte, né? É, eu acho que é. Porque não tenho, né, sete anos de idade, querendo fazer uma coisa que a mãe não queria, já estava no sangue. Isso aqui vai ser o quê? Vai para colocar isso? É uma bandeja, é grande, ó. Ah, ela é grande, olha só. Eu estou com 83 anos, peguei a fazer renda com idade de sete anos. E fazia renda para comprar as coisas para casa, para ajudar os pais que eram pobres. Ratoeira, bem cantada. Então vocês cantam também a tal da ratoeira, né? O que é a ratoeira? A ratoeira é uma brincadeira do tempo nosso, que era criança. Ia para as novenas do divino, estava demorando a novena, da novena nós cantávamos a ratoeira. Eu não me importo o que tu calce, o sapato que eu já calci, não me importo o que tu ama, o amor que eu já deixei. Isso nós cantávamos para as outras que roubavam o namorado da gente. O Açor traz também a oportunidade de grandes mestres do saber fazer mostrarem seus ofícios. O trabalho dos primeiros açorianos, que aqui desembarcaram na metade do século XVIII, estava representado pelas rústicas máquinas de olaria e tear, nas mãos habilidosas das rendeiras e artesãos. Essa integração possibilita a venda do artesanato por um preço bastante acessível e também a troca de experiências entre artesãos e público. Fomentado pelo Núcleo de Estudos Açorianos na Universidade Federal de Santa Catarina, o Açor é uma parceria com a Prefeitura Local, sede do evento. Ambos promovem uma enorme disseminação do aprendizado e da valorização da cultura açoriana. Ser Açor descendente, açoriano ou manezinho, é trazer em seu DNA a açorianidade nomeada pelo escritor Vitorino Nemesio. Não foi para a facilidade da geografia e do território que aqui nos fixamos e quisermos ser felizes nos Açores. É para um sentimento de resiliência e de pertença que também nos fez, como eu costumo dizer de forma mais poética, que nos mantém como raízes açorianos ligados às ilhas e como ousados e corajosos e ambiciosos, com asas para percorrer o mundo e estar em qualquer parte do planeta. E principalmente a oportunidade de levar para os catarinenses este conhecimento, o conhecimento real de Açores, porque a gente tem isso como uma realidade, um pertencimento daquilo que nós somos descendentes de Açores e que Açores representa e é para todos nós. O que nos traz até hoje traços na arquitetura, na forma de falar, na forma de receber as pessoas, na nossa cultura, na renda de birro, no oleiro. E nós temos orgulho, sim, de ter essa herança da colonização açoriana. São laços fortes esses que unem a ilha brasileira e as ilhas lá da Europa. O que nos traz até hoje?